Bem-vindos a uma aventura onde um grupo de desconhecidos irá enfrentar o impossível. Vencer, no meio do nada, suas próprias tentações. Cada decisão individual irá afetar o grande prêmio final do desafio. Será que vão resistir sobrevivendo às tentações? Nova série estreia terça, 15 de agosto, às 8h40 da noite, no Discovery. E assista também no Discovery+. Obrigado.